É o RC, o cachorro da putaria É o lobo a mais de mil No quarto de motel o bagulho ficou doido Com as bichinhas pesou, de tua chota pega fogo Só não vale se apaixonar, senão cê vai querer de novo Só não vale se apaixonar, senão cê vai querer de novo Senta, 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 senta sua foguete Enquanto você flexiona, nós te machucar sem pé Toma, 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 toma sua botada violenta Enquanto você flexiona, descendo e câmera lema Toma, toma, toma sua botada violenta Ninguém tá aguentando com ele não No quarto, um quarto de motel, o bagulho ficou doido Umas bichinhas peso, hoje tua chota pega fogo Só não vale se apaixonar, senão cê vai querer de novo Só não vale se apaixonar, senão cê vai querer de novo Senta, 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 safoguete Enquanto você flexiona, nós te machucar sem pega E toma, 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 toma só botada violenta Enquanto você flexiona, descendo em câmera lenta Toma, toma, toma só botada violenta O que é que tá aguentando o coelho não? Série no beat, yeah Hum, um, 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 um Um, 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 um